O nosso programa Conexão RN conversa com o prefeito de Caicó, Roberto Germano. Como é de costume, em todas as câmaras, o prefeito faz a sua leitura anual, que é uma prestação de contas com o povo do ano 2014 e o que tem de projetos para 2015. Prefeito Roberto, como é que o senhor avalia essa leitura anual com o que foi feito em 2014 e o que tem de projetos encaminhados para 2015? Olha, a gente avalia assim como uma rotina que precisa ser uma obrigação constitucional. Você, tanto faz ser o poder executivo municipal, estadual, federal, na abertura do processo legislativo, tem que encaminhar principalmente na prestação de contas do ano anterior e foi o que a gente fez. Eu fiz aqui fazer uma prestação de contas do ano de 2014, mostrando as realizações da nossa administração em parceria com a própria Câmara Municipal, quando a gente relata os projetos que foram aprovados e que contou com a participação da Câmara Municipal em uma parceria de independência, de independência, agora de harmonia, em sintonia com os interesses da população de Caicó. Então a gente teve a oportunidade de relatar, fazer um relato de todas as secretarias, das atividades desenvolvidas, aquilo que foi possível fazer. E também no final, dar uma pincelada, né, daquilo que pode ser feito agora para 2015. Muitas ações, prefeito, na área de urbanização, na área de moradia, na área de esporte, lazer, zona rural, tem muita coisa para ser feita ainda, né? Isso, a administração pública não se esgota, né? Isso é igual a cacimba, você vai tirando água, ela vai aparecendo mais. E a administração pública é da mesma maneira, você vai resolvendo um problema no setor, vai aparecendo outro no outro e você, agora, aí tem a questão das prioridades, né? Então a gente tem que ter a capacidade de saber o que é prioridade para a população. Então os problemas são muitos, as realizações também, graças a Deus, foram muitas em todas as áreas. Você falou aí na área de esporte, na área de infraestrutura, quando a gente teve a oportunidade de fazer pavimentação, de fazer reformas, de fazer ginásios, de fazer postos de saúde, de construir muita coisa. E também na área social, né? Porque muitas vezes a construção, você não pode, é só a parte física, né? Tem a parte social, tem a parte educacional, tem a parte esportiva. Enfim, são conjuntos de ações que são desenvolvidas, que vêm em benefício da nossa população.